Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que teria acontecido em 16 de abril de 2008, nos céus desta pequena cidade no interior dos Estados Unidos? Foi como se alguma coisa explodisse e descesse queimando pelo ar. Seria uma conspiração policial? Houve policiais falando sobre um objeto laranja no céu. Uma missão militar secreta que deu errado? As características de voo exibidas parecem eliminar a possibilidade de um F-16. Ou algo totalmente diferente? O que vi naquela noite não parecia com nada desse tipo. Este é o caso número 08103. Explosão no interior. Caçadores de óvios.